Olá, pessoal! Trago pra vocês mais um tapete com aproveitamento de retalhos. Espero aí que vocês gostem e façam. Então, vamos lá? Vamos costurar, vamos fazer esse tapete aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu cortei tiras aqui. Eu usei mais o preto, tá? Então, seis de largura, tá? Aí, eu cortei aqui o quadradinho, né? Que é de seis de largura. Ele ficou seis por seis, tá? Um quadradinho. E aqui, eu tenho tiras coloridas. Aqui, eu tenho tons de azul, verde, rosa, né? E a gente vai costurar como a gente fez esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu fiz vários aqui, então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu vou fazer aqui em tons de azul. A cor da linha não importa, tá bom? Eu vou colocar aqui direito com direito. Esse aqui são retalhinhos que eu tinha ali e eu vou colocar. Então, é três tons de azul, não é o mesmo azul, tá? Mas, pode ser uma cor só também, não tem problema. Ó. Aí, eu viro e corto aqui, que é mais fácil pra me cortar reto. Desse lado aqui, eu corto reto, né? Esse pedacinho eu vou usar depois, né? Ó, agora eu viro aqui e vinco, né? Não precisa abrir a costura, não. Só deita a costura, tá bom. Vou pegar aqui o meu outro tom de azul e vou costurar aqui. Sempre deixando reto essa parte preta, né? Que o preto é o que tá certo. O azul também, mas o preto é o que a gente vai se basear aqui pra costurar. A gente vai até o final aqui do preto, ó. E aqui, a gente corta o que sobra. Que são retalhos, né? Então, a gente corta. A gente vai abrir. Tá? E aqui, você pode abrir a costura ou você pode deitar. Agora, eu vou pegar meu outro tom de azul. Vou pegar esse aqui, ó. Tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui agora. Tô colocando direito com direito, tá? Viro aqui pra cortar melhor. Abro. E agora, eu vou colocar esse lado aqui, ó. Tá? Direito com direito. Viramos desse lado. E cortamos. Também dá pra cortar, ó. A gente vira assim. E é mais fácil pra cortar. Depois, a gente vai dar uma passadinha, tá? Ó. E ele vai ficar assim. Então, eu tô usando tricoline 100% algodão, tá? São tiras de 6 de largura. E o quadradinho é 6 por 6. E aí 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 Amém. 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 Então, depois que eu cortei, eles ficaram 15 por 15, o tamanho, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um rosa, a cor que você quiser, né? Vamos colocar aqui, dessa maneira aqui. Vamos acertar aqui, que ele fique certinho. E a gente vai fazer um pezinho de máquina, tá? Com retrocesso no começo e no final. Olha só. Agora, a gente vai pegar aqui um preto. Pode ser um preto. Vamos colocar aqui um laranja, tá? Vamos colocar aqui. Ó. E agora, a gente vai formar outra fileira, né? Aí, a gente deixa a primeira aqui, pra gente se basear, como que a gente quer. Né? Aqui, eu vou colocar o... Vou colocar o rosa aqui. Vou colocar o preto aqui, ó. Vou deixar de lado aqui, ó. Agora, eu coloco aqui. Costura, né? Assim. A gente sempre costura, assim, em tiras, né? Que é melhor. Ó. Agora, eu coloco isso aqui, aqui. E assim, eu vou formar minhas tiras, tá? Vou dar uma acelerada aí no vídeo, pra vocês poderem me acompanhar, tá? Aqui, eu vou colocar o azul. Vou colocar o verde. Vou colocar o rosa aqui. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui. Aqui. E assim, eu vou colocar o rosa 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 aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, pessoal, agora a gente vai usar um viés pra fazer o acabamento, tá? Você pode cortar uma tira aí de quatro de largura se você quiser, tá? Também. Vou abrir aqui e vou costurar bem na vinca, tá? Daí eu vou virar e vou rebater. O legal é que na lateral, você só corta o viés como eu tô fazendo aqui. Porque o acabamento é das pontas depois, né? Então, agora você vira desse lado aqui e vira o viés pra cobrir essa costura aqui, né? O viés é pra fazer o acabamento, né? Da peça, né? A gente faz um retrocesso e vamos costurando. Vai ajeitando com a mão, né? Cuidando, vai ver se tá tudo certinho. E tá pronta as laterais. Aqui também eu já fiz, ó. As duas partes, né? Agora eu vou fazer nas pontas, tá? Nas pontas, a gente aqui dobra. Agora, a gente dobra aqui a pontinha, abre o viés e vira aqui, faz essa dobrinha aqui. Preto é difícil ver no vídeo, né? Aí dá um retrocesso e vou costurar. Quando chegar na outra ponta, vou fazer a mesma coisa. Fazer essa dobrinha, né? Pra fazer o acabamento. Agora, aqui eu venho, tenho um pedaço, corto, dobro também, faço o retrocesso. Agora, a gente vira do lado direito, é só puxar aqui agora, ó. E aqui também, a gente puxa aqui. E ele fica certinho. E agora, a gente dobra. Como a gente fez no outro da lateral. Pra fazer o acabamento. Sempre com retrocesso, né? Cuidando, ver se tá tudo certo. Então, é isso, pessoal. Terminei. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma ideia de tapete pra vocês. Né? Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, pessoal. Quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Bye, bye.